Bom, Deus continue abençoando a cada um dos nossos irmãos, vou deixar um versículo aqui, pequeno mas de grande valor para nós, né? Salmos 27, uns confiam em carros e outros em cavalos, mas nós faremos benção do nome do Senhor, nosso Deus. Amém? Não precisa mais nada, né? Vamos receber mais do nosso Deus, né? Nesta noite. Deus continue com cada um de nós.